Bem, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um AF, último AF de Star Wars, depois de bom tempo, Star Wars, The Clone Wars, sétima temporada, episódio 8, Star Wars The Animation, e infelizmente acabou, né? Esse é o último AF de Star Wars. É uma boa frase, aliás, é uma frase legal para terminar. Antes de falar a frase, só pontuar uma coisa. Eu comecei a fazer esses AF de Star Wars, na verdade eu publiquei o vídeo, né? Mas mais ou menos ali em março de 2020. Publiquei em 25 de março de 2020, e esse último vídeo vai sair em, não sei quando vai sair, mas vai estar sendo feito, né? Talvez ele saia daqui uma semana ou duas, meados de janeiro, pouco pra frente. Mas eu tô fazendo dia 9 de janeiro de 2024. Então é aí, 20, 21, 22, 23. Quase 4 anos, ou mais ou menos 4 anos, na verdade. É, quase, porque dá uns 3 anos e pouco, né? Dá quase 4 anos de jornada, né? 4 anos de jornada, são 7 temporadas e são 4 anos de jornada fazendo a F. de cada uma das frases, de cada episódio, de cada temporada, tirando os últimos 4 que não tem. Ah, e tem outro também, alguns misturam, não sei se... Não é perfeito, né? Eu peguei o máximo que deu aqui, episódio a episódio. Espero que... Acho que sim. Cada temporada em média uns 20 episódios. As últimas um pouco menos, 22 episódios. Nas últimas um pouco menos de episódio. Esse aqui mesmo tem 12, né? Mas... Essa sétima temporada, mas de todo modo... Foi uma jornada, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma vez que eu faço um vídeo a mais, um vídeo a menos numa outra temporada. Mas em média, ó. Primeira temporada, 22. Segunda, terceira, quarta, quinta... Quarta, até a quarta teve 22. A quinta teve 20 episódios. A sexta teve 13 episódios, aparentemente. E essa sétima também tem 12, né? Tem 12 episódios, então um a menos. Então, da quinta até a sétima, percebe-se que a... Digamos, a adaptação desse Star Wars e da Clone Wars teve dificuldades. Então, eles foram até a quarta com um bom ritmo. Então, dá mais ou menos uns 90 episódios até a quarta. 90... Não chega a 90, chega a uns 88, mais ou menos. E daí, na quinta, quebra, né? Então, temos ali, tio 22, 44, 488. 88 até a quarta. Aí, 108 na quinta temporada. Mais 13, 108, 121. 121 mais 12, mais ou menos 133. 133 aforismas. Não, na verdade é menos, porque não é episódio total. Dá mais ou menos 129 aforismas. Suponho. 133 episódios, tô fazendo as contas de cabeça aqui. Não tenho certeza se tá certo, mas é aproximadamente isso. Então, ó. Uma jornada de 129 aforismas, no qual eu vou fazer o último agora, né? Interessante. Interessante. Bastante interessante. Pra mim, né? Bom, é que importa sou eu, não sei lá. Enfim. Bom, de todo modo. Gravar a tela pra vocês. E aí, eu já tá com o trilha sonora de Star Wars, né? Lofar Star Wars, que dá bloco em vídeo, aliás. Tomara que não dê merda. Tomara que não dê merda. É, tem direito tutorial, né? Então, dá problema. Mas, grava a tela pra vocês verem, rapidamente, qual frase é da vez. Essa frase aqui, a última, né? E daí, eu mostro, eu leio as últimas quatro, né? Que são só frases não filosóficas, mas frases genéricas. Nos próximos quatro episódios, pra terminar a saga, né? Mas, essa aqui é a seguinte, ó. Então, you can chant who you are. Ou seja, você pode mudar quem você é. But you cannot run from yourself. Mas não pode fugir de você mesmo. A tradução do Legend era bem essa mesmo, tá? Você pode mudar quem você é. Mas não pode fugir de você mesmo, tá? E eu já debato ela. Só antes de começar o debate da frase, voltando aqui a gravar a mim mesmo, peraí. Eu vou ler quais as últimas quatro títulos dos episódios finais, né? Que não tem, necessariamente, possibilidade de debate. Apesar de ter dado pra debater, mas não vou debater porque são frases muito pontuais, né? A do episódio 9, que é o seguinte, é Velhos Amigos Não Esquecidos, né? Velhos Amigos Não Esquecidos. Episódio 10, da temporada 7, é Aprendiz Fantasma. Episódio 11, da temporada, da sétima temporada, é Despedaçado. E o último episódio, o 12, da sétima temporada, é Vitória e Morte. Vitória e Morte. Então, dá pra você debater Velhos Amigos Não Esquecidos? Dá, mas a proposta não é essa. A proposta é só uma frase, né? Não tem lá uma frase inspiradora, uma sabedoria Jedi, por assim dizer, né? Que nem as outras, né? Que nem essa, por exemplo. Então, Aprendiz Fantasma, Despedaçado, Vitória e Morte, é mais título, né? E não é que nem essa de hoje, que é mais denso, né? Mas é isso, tá? Então, são esses os quatro próximos episódios, que eu não vou fazer aforisma, que dá 133, segundo minhas contas de cabeça aqui, mais ou menos. E 129 aforismas de Star Wars. Só pra comparar de anime, que eu também faço aforisma de anime. Deixa eu ver quantos temos de anime. Tem 117 de anime. Tenho menos de anime do que tem de Star Wars. Quase pau a pau, né? Porque eu comecei bem depois do anime e fui intercalando, né? E começou a intercalar. E eu fazia mais de anime, às vezes, porque anime, enfim... Vai passar, obviamente. O anime vai passar os de Star Wars. Então, só de aforismos filosóficos, em média, aqui, então tem uns 240, mais ou menos, por enquanto. Crescendo em número, né? Então, 217 de anime, 120 agora, 129 de Star Wars. E acaba Star Wars, porque, né? E aí, o que eu faço, né? Eu não sei. Eu tava precisando de brincar com música. Pegar letra de música pra debater as letras. Letras de anime, abertura de anime e tal. Ou coisa assim, né? Talvez letra geral, não necessariamente de anime. Letra ocidental também, que eu peguei umas bem legais. Eu ouvi, assim, de cara. Eu ouvi, tava pensando em fazer isso. Outra possibilidade é eu fazer os que tão faltando ainda dos animes. Que tão indo na lista ali, terminar os animes, né? Forçar um pouco pra emparelhar ele. Mas ia ser perigoso eu começar a não ter frase de AF mais pra fazer durante algumas semanas. Porque tem que coletar, né? E, às vezes, eu não tô coletando. Tem uma proposta também, que eu deixei em aberto, de fazer do que assim, deixar o inocense. Que é filosofia. E filosofia é uma possibilidade também. Pegar uma frase de um filósofo. Tipo assim, um aforismo de um filósofo em si. E não de obras de ficção. É uma possibilidade também. Aí pega lá, frase do Schopenhauer. Frase do Hegel. Frase do Kant. Frase da Hannah Arendt. Frase, sei lá, da Simone de Beauvoir. Frase de algum filósofo específico aí. Confúcio, né? Como eu já fiz por tabela nas aulas de... De orientação de estudos, né? Ano passado. Então, eu posso pegar a frase... Eu já fiz isso, na verdade, né? Porque eu fui pegar as frases de Confúcio e de Sêneca, né? Então, dá pra fazer de novo com frase de filósofo. Pode ser. Pode ser. Geralmente, eu não sei. Aforismos filosóficos aí não vai ser mais de anime, né? Ou, no caso, vai ser outra playlist. Aforismos filosóficos de filósofo, né? Ou... Tem uma derivação que eu tô pensando também. Que cada aforismo filosófico de anime não é... É o título diferente do conteúdo. Por que é diferente? Porque o conteúdo, geralmente, tem muitas linhas e não dá pra ver no título do YouTube, né? Que o título é limitado, né? Tá precisando eu fazer esses, digamos... Essas títulos originais, né? Que eu faço pro YouTube. Em paralelo, brincando um pouco com a ideia também, da interpretação de uma frase, que é uma releitura, que não é igual, mas é uma tentativa de equivalência, que nunca é igual, que nunca funciona como tentativa também. Que acaba ilustrando, mas não dizendo o que o conteúdo da frase do anime diz, né? Que o conteúdo é outro. Ela ilustra. Como vocês veem o meu preciosismo em Star Wars, constante, com tradução, se eu encasqueto com a palavra na tradução, que seja diferenciada ou uma... qualquer coisinha, encasqueto, imagina eu ter uma tentativa de... Reelaborar uma frase inteira, de 10, às vezes 10 linhas, em... Cerca de 7, 8 palavras, né? Então é bem surreal. E, logicamente, é impreciso ao extremo, né? E sem enrolar, sem enrolar mais, sem mais delongas, vamos direto pra frase, que senão eu vou ficar panguando aqui, já tô com 9 minutos só da parte de despedida, né? Que tem que se despedir, né? Foram 4 anos de Star Wars análise, frase a frase, e mais 7 anos de 7 temporadas, né? 7 anos. Cada temporada tem 22 episódios, então deu uma, hein? Tá, um episódio por dia, deu 133 dias assistindo Star Wars, tá? Sei lá quantas horas, né? E não dá um ano, mas devido a cada temporada ser lançada em um ano, então o tempo de espera contando também, 7 anos de Star Wars, né? É, e eu não sei quando começou isso aí, mas devia ter uns, sei lá, 19, 20, 20, alguma coisa. E eu fui terminar isso antes dos 30, né? Mas foi uma jornada, né? Então só pra... faz parte da minha história, né? Literalmente faz parte da minha história. Mas então, a tradução aqui dessa frase agora, eu vim pra frase mesmo, né? Você não pode mudar quem você é, perfeito, mas não pode fugir de si mesmo. Você quer dizer, você pode mudar quem você é, mas não pode fugir de si mesmo. Então o Legender fez uma tradução literal, a frase também é simples, não tem nenhuma dificuldade, né? Não tem nenhuma inversão ali, ou uma possível distorção nas palavras ali, realmente traduz ao pé da letra. Então, dessa vez, pra finalizar, o Legender acertou completamente, o Legender. Grato por todo o trabalho e esforço durante essas temporadas, não sei que Legender que fez isso, mas grato aí. Era uma galera que gostava de fazer, né? Não lembro o nome da galera do que fazia, a fã subagem do... fã subagem, legendagem. Os Legenders do Star Wars, né? Bora lá, então. Você não... você... já falou anônimo. Você pode mudar quem você é. Então, o ponto é, quem você é? Pra você responder quem você é, já é um problema. Porque é uma determinação extremamente arrogante. Muito arbitrária de uma identidade sólida e, nesse sentido, adequada, coerente, completa. Sobre uma correspondência. A sua existência e o seu núcleo. A sua essência. Quando a gente pensa em essência, a gente pensa em alma. Você pode mudar quem você é? Alma não, tá? Porque a alma é imutável. A alma, ela é completa e perfeita. Mas, então, você não é a sua alma. Minha gata, você tá entrando no cio de novo, velho? Essa gata entra a cada 15 dias no cio. Então, você pode mudar quem você é na sua essência, digamos, divina? Que é aquilo que garante pra você a espinha dorsal, o código DNA, a base e fonte da sua identidade? Não. Porque se você mudar, você não é mais você mesmo. A alma não pode variar. Ela pode ter interações complexas que a potência dela garante que sejam efetivadas. Tipo, é como se fosse um computador que roda certos programas. Certos programas. Ele não roda porque ele não tem hardware pra rodar. A alma é um hardware limitado. Ela roda a existência. Mas ela não roda toda a existência. Ou roda em... Maneira aí, pensando divinamente de novo. Em maneira sombria. Em backstage. Em segredo. Ela é a composição da perfeição. Ou seja, ela é total junto à existência. Ela tem toda a essência da existência. Mas ela manifesta apenas a identidade do indivíduo alma. Do indivíduo com o nome ali. Que é você, no caso. Ou outro nome. E outra pessoa. Então, nesse sentido, a gente pode pensar a alma como uma espécie de universo. Onde o que se materializa em realidade é apenas uma pequena parte. Ou você pode pensar nela como uma pequena parte. E assim, limitada. Que materializa em completude a tudo aquilo que ela é. E aí, você pode mudar quem você é. No conceito alma, não. Eu vou pensar no conceito matéria. Você pode mudar o seu código genético. Você vai ter um câncer. Aliás, você muda. O tempo inteiro. Você vai adaptando ele. Mas a base, a base originária, ela não pode ser... Ela pode ser levemente adaptada. Levemente corrompida. Mas ela tem um limite de corrupção. Eu não sei qual é esse limite. Eu não sei até onde você pode ter uma mutação genética durante a sua vida. Sem colapsar em algum bug. Que te elimine no processo. Que é um câncer, literalmente. Tem pessoas que tem variações mínimas de adaptação do DNA durante a vida. Não pesquiso sobre isso, mas deve ter. Pesquisem aí se quiserem. Eu não vou pesquisar agora, mas deve ter algum tipo de coisa assim. Mas, se você pensar no DNA, você não pode mudar quem você é também no sentido matriz. Matriz biológica. Se você muda quem você é de matriz biológica. Você não é mais o que você se entende como o indivíduo que você era. Você muda completamente. Se você mudar um pouco o seu DNA, você não é mais filho da sua mãe do seu pai. Se você mudar um pouco o seu DNA, você já não é mais neto do seu avô. Entendeu? Você perde o lastro de propagação vital. Vital, histórico e cultural no sentido biológico mesmo. Então, o ponto de quem você é não é aquilo que é a sustentação. Tipo, se você for pensar que você é a sustentação, então você é literalmente as coisas externas, né? Ou as coisas de ponto de fuga. Como no caso do DNA ou alma, né? Matéria, no caso, o sentido é transcendente do corpo. Transcendente do espírito, né? Da alma. Corpo não. Transcendente da alma. Então, você pode localizar ali a sua essência na sua identidade. Se a sua identidade não estiver localizada na essência imutável, ela tem que ser mais durável e mais imutável o possível. Onde está você? Aí tem aquela pegada. Dois gêmeos são a mesma pessoa? DNA, sim. Mas eles são a mesma pessoa? E aí que está o ponto. Não. Então... Se você tem duas pessoas com a mesma alma, elas são a mesma pessoa? Se gêmeos que têm o mesmo DNA não são? E a mesma alma que é a base também pode não ser? Aonde nasce a identidade essencial? E você pode mudar quem você é? Aí a frase começa a ficar forte. Porque se você está procurando uma imutabilidade na essência, a essência como princípio, como DNA ou como alma, essa base é imutável, mas ela não define quem você é. Quem você é aquilo que é uma camada acima, uma sedimentação de poeira, de existência, acima da essência. Tanto é que você pode considerar a essência do ser humano como o bioma chamado planeta Terra. Ou a essência do ser humano como o oxigênio. Ou a essência do ser humano como o sol. Ou a essência do ser humano como o alimento que ele come para se nutrir para manter a sua organicidade saudável e... e... múltiplicar. Múlti... Múltiplicar é foda. Múltipla, né? Se multiplicar constantemente junto à sua própria existência. Que é proliferar a sua existência, biologicamente falando, né? Então a sua essência é imutável, mas a sua essência não é você. Por quê? Porque se você tem um código de DNA idêntico e todo mundo tem o mesmo código de DNA, mas cada um tem uma história, a história define quem você é. Não há base, como um gêmeo no caso. A alma também, você pode ser Deus agora. Blasfêmia. Mas... Ou uma extensão divina, mas... O que define não é a essência. O que define é o percurso pós-essência. As camadas de prática. De experiência. De utilização daquilo que é existente junto à existência. É a mesma coisa se pegar duas canetas. Elas são idênticas. Tem a tinta ali e tal. Mesma cor. Mesma forma. Mesma... Se for apelar, vai mesmo a quantidade de átomos, a mesma quantidade de estruturas, mas cada uma causa uma consequência diferente no mundo. Se eu escrever com uma caneta e escrever depois a mesma palavra com a outra caneta, vão ser duas palavras diferentes com detalhes. E variantes. Seja as variantes na própria estrutura final ali, que é o que eu escrevi no papel, seja temporalidade, porque eu escrevi em um tempo diferente em cada momento. Em cada momento eu escrevi a mesma palavra, que é tentativa de mesma palavra em um momento diferente. Então ela tem uma história diferente da outra palavra. E se eu dar para duas pessoas diferentes lerem a mesma palavra com as duas canetas, elas podem entender diferente. Elas têm uma história interpretativa diferente e particular e única sobre a subjetividade do entendimento da linguagem. Ela está do inferno. Do entendimento da linguagem que suplanta a leitura da palavra. Então aquela... E se eu estiver aí, a mesma coisa que eu fizer. Em vez de escrever uma palavra com cada caneta, eu escrevo uma palavra só com uma caneta, mas eu dou para duas pessoas lerem. A mesma coisa acontece. As pessoas vão ler de maneira diversa. Então quando você pega essa exponencialidade infinita de identidades, infinita de interpretações, infinita de considerações conceituais, ou de aplicações existentes, a essência basilar não é identidade. O que é identidade é o pós-essência basilar. E o pós-essência basilar é a consequência, a prática disso no mundo, na realidade. E aí você pode mudar quem você é porque você não está dependendo ou refém da sua essência. Seja ela genética, seja ela em alma. E aí você entende o que você cria o livre-arbítrio, a liberdade. Você entende o que é liberdade. Liberdade é você mudar através da utilização da matriz, que é imutável em certo sentido, ou resistente, ou resiliente, ou permanente, ou durável, melhor dizendo, durável, porque ela perdura um pouco. Ela perdura por um tempo. E essa base que perdura sustenta algo que é desdobramento infinito. E aí você pode mudar quem você é porque você pode se adequar sem jamais ser a sua essência, desdobrando-se brevemente, efemeramente, por um momento e um instante em algo que você afirma ser. E depois você deixa de ser isso. Quer ver uma coisa surreal? Somos baseados em átomos, né? Átomos se reorganizam. Então a essência dos átomos é a mudança. Eles ainda continuam sendo átomos energia. E eles continuam mudando. E aí o ponto é, ele é, por um instante, a energia desse instante. E no instante seguinte ele é outra coisa. E não é que quer dizer que ele pode mudar o que ele é. Ele é infinito. Ao ser. Porque ele é tudo isso ao mesmo tempo, potencialmente, aplicando e manifestando posteriormente uma nova identidade que também não é uma identidade no sentido de permanência, é uma identidade no sentido de transitoriedade. É uma identidade mutável e mutante. Uma identidade que muda. Então, é obrigatoriamente uma variação. Toda energia é obrigatoriamente, segundo uma interpretação mais prática do que se entende por existência, uma transformação. A transitoriedade. Uma impermanência. e a identidade nunca está ali. Então, a mudança é a regra e não é que você pode mudar quem você é. Você muda e não pode ser alguma coisa ou um é. Uma definição de identidade. Não tem solidez. Não tem nada que se mantenha. Você é eternamente transitório. Não é por assim dizer. Então, não é que você pode, porque o você aqui, o ego, a parte de eu poder mudar não tem vontade mais. Aquela que eu falei que era a liberdade, agora não tem mais a vontade, porque você obrigatoriamente vai mudar quer, quer, quer não. Respirando uma nova vez, mudou completamente. Respirando uma próxima vez, mudou completamente. E é assim. Então, é uma variação infinita de mudanças onde não tem o poder de escolher. E aí, vira um universo determinista, talvez. E não tem um eu, porque se é determinista, o seu eu é refém. Então, é uma outra interpretação filosófica junto ao contexto também da frase. Que é complicada. Então, mas vamos ficar no mais simples. Você, ego, fronteira, orgânica, com identidade social, temporal, organicidade específica ali, potências de vontade, potências culturais e temporais e morais, intelectuais e gatas e torram o meu saco, né, ali. Potências existenciais, então. Muda. E pode mudar, porque a mudança é aceita. Outras coisas mudam sem vontade e você, teoricamente, aqui tem consciência, cognição, vontade, evolução e muda de propósito. Você pode mudar quem você é, ou seja, você pode, por exemplo, deixar de ser católico e virar evangélico. Você pode, por exemplo, virar ateu. Você pode, por exemplo, virar bolsonarista. Você pode, por exemplo, torcer para o Palmeiras e depois torcer para o Santos. ou torcer para dois times ao mesmo tempo, como torcer para o Inter de Milão e para o Palmeiras ou, sei lá, Manchester. Ou torcer para o basquete e ao mesmo tempo para vôlei. Você vai mudando, adaptando, você vai evoluindo. hoje eu gosto de poesia, amanhã eu gosto de prosa, amanhã eu gosto de macho de Assis. Ah, eu descobri Tolkien, então eu gosto de Tolkien. Ah, depois descobri um outro escritor. Então, a realidade que é mutável vai possibilitando a você realizar a si mesmo de maneira mutável também em uma realidade mutável. Então, você vai variando. Variando infinitamente. Tipo, eu assisti um anime, aí na semana seguinte eu assisti um outro anime, um novo anime. Tá? E os animes vão proliferando. E na minha história de otaku, com mais de 20 anos de profissão, eu já vi mais de 600 séries de anime. Não sei quantas, eu não fiz as contas. Mas anime isolado dá mais de mil. Tá, tem ali um número específico. Então, eu vou mudando de acordo com o quê? Com a minha interação com a diversidade dos animes. Aí eu pego o anime para rever. Por que não? É que nem ver um filme de novo, jogar um jogo de novo. É uma segunda abordagem. É a segunda abordagem diferente da primeira. Aliás, eu já fiz com anime. É bem diferente. Com o jogo também. É bem diferente. Então, você era uma pessoa numa situação X ali aos 20 anos. Na situação Y, aos 30 anos, você fez a mesma coisa, que é jogar o mesmo jogo. e é outro jogo. E é outro jogo. É outro você jogando outro jogo, mesmo sendo o mesmo jogo e mesmo sendo você. Essa é a lógica. Mas a pegada disso é interessante, que a segunda metade da frase pode terminar, senão não acaba, né? Porque essa frase é boa. Mas você, ou no caso, você pode mudar quem você é, mas não pode fugir de si mesmo. Essa parte é legal. Então lá, você está lá interagindo com a vida, transitória, infinita, mutável, incontrolável, efêmera, dolorosa, sofrimento também está aqui, também feliz, agradável, alegria. Mas não pode fugir de si mesmo. O que é não poder fugir de si mesmo? Aí é uma carga interessante. Primeiro, se você define quem você é, não 100%, mas você está mudando. Ah, mudei de 1 para 2. Agora sou 2. A ideia da frase é que você seja 2. Porque você mudou de 1 para 2. mas se você é 2, você não foge do 2. É tipo assim, eu sou uma pessoa que, sou progressista, sou de esquerda, centro-esquerda ou esquerda, mais esquerda, esquerda. Eu não posso fugir de mim mesmo. Eu não vou votar em político de direita, extrema-direita. Eu não vou votar no Dória, não vou votar no Luciano Huck, não vou votar no Bolsonaro, não vou votar no Zema, não vou votar no Sérgio Moro, não vou votar no Nicolas, esses caras de extrema-direita, direita, em geral. No Lira, Arthur Lira, se eu fosse do estado dele. Ou em São Paulo, não votaria em pessoas de direita, em geral. Aquela Zambelli, por exemplo. Então, eu não posso fugir de mim mesmo. Por quê? Porque se eu estou no número 2, e esse número 2, ilustradamente, como metáfora, é esquerda, centro-esquerda, votar numa pessoa de direita, centro-direita, centro-direita talvez, centro talvez, depende da circunstância dos candidatos ali. Digamos que eu queira votar, mas não tenha nenhum candidato de esquerda na hora da eleição do presidente. Só tem a direita e centro-direita. Daí eu posso escolher entre o menos pior, abandonando e mudando incerto o meu voto. Ou posso ser mais conservador na minha essência de identidade, de ser de esquerda, e anular o voto. Porque nenhum deles correspondem ao meu, à minha escolha. Anular, ou votar nulo, ou branco, né, votar em branco. Ou dar um jeito de justificar, ou mesmo nem justificar, cair fora da eleição e deixar o círculo, 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 pegar fogo. Tá? Então, quando eu estabeleço uma identidade, a identidade é representada por uma categoria, e essa categoria é representada por uma característica, essa característica é quem eu sou. E eu não posso fugir de mim mesmo. Então, toda vez que eu definir uma identidade, eu não posso fugir de mim mesmo. Se eu sou uma pessoa correta, de verdade, de verdade mesmo, sem ser hipócrita, e sem cometer equívocos, tá, tem circunstâncias complexas, tá, ninguém é perfeito, mas, eu tenho uma resiliência adequada e saudável, e consistente, consciente, e coerente. Digamos assim, com uma arma na cabeça, eu posso não ser eu mesmo, né, porque a situação é ímpar. Mas, em uma situação normal, onde eu não estou sofrendo uma pressão estritamente surreal e insana, eu continuo sendo o mesmo. Então, a menos que eu seja obrigado, eu não vou mudar, no sentido de identidade. Ou seja, eu posso mudar quem eu sou, mas eu vou ser. Eu vou estabelecer uma identidade ali específica, que é uma palavra, né, tipo, eu sou fã de futebol. Eu posso deixar de ser fã, mas, por enquanto, eu sou fã. Já que eu sou fã de futebol, eu tenho que acompanhar o campeonato brasileiro, ou o campeonato, sei lá, especificamente do meu time, que eu torço. Eu tenho que estar a par de quem está no time, quem é jogador do time. Tem que estar a par do técnico, tem que estar a par de quem é o financiador, o cara que faz ali a... quando você é o financiador. Patrocinador. O patrocinador do time tem que estar a par das lesões dos jogadores, tem que ali dar pitaco e ir com os meus amigos, que também torcem para o mesmo time, para cultivar a mesma cultura junto ao futebol. Então, eu não posso fugir de mim mesmo, porque eu preciso do futebol. A mesma coisa, voltando para a minha identidade, não futebol, que eu não estou vinculado ao futebol, é otaku, eu sou um otaku, né. Então, eu posso mudar quem eu sou. Eu mudei quem eu era. Eu era muito fã de videogame, eu era muito fã de... De que que eu era fã? De livro, de Srs. Janéis, de... Eu gostava também de brincar na rua com os meus amigos. E daí, eu era fã de alguns filmes, né. Filme aqui, filme ali, né. Coisa básica da sessão da tarde, de TV aberta. Mas eu virei otaku, com animes e depois com a internet. E daí, aquilo que eu era, digamos, 1.1, virou 1.9, virou 2. Virou 2.3. Foi escalonando, escalonando e avançando. Foi evoluindo no âmbito de identidade. Então, aquilo que eu mudei e me transformei, foi ganhando peso na minha existência. E hoje em dia, eu sou otaku. E vejo, por temporada, ou no caso, anime semanal, mais de 20 episódios, de 20 séries de animes diferentes. São 20 animes acompanhados, pelo menos, por temporada. Um episódio por semana. Em geral, assim, na média, dá isso. Tirando anime de clube de anime, ou fora do anime, tirando anime que eu pego por fora, tirando os filmes do OVA, que eu faço review de domingo. Tem uma outra série que eu vejo de vez em quando, tipo A Soca, ou séries outras que eu desencontrava quando Legendas TV existia. Hoje em dia, eu estou muito mais por fora de série porque o Legendas TV morreu e eu não estou acessando as legendas e não estou vendo as novidades e eu vi as séries inglesas, por curiosidade. Ótimas séries, aliás. Eu estou descobrindo muito a pouca série, estou ficando muito mais voltado para o taquismo, para a vida de nerd otaku. Porta Bela, eu abandonei o videogame. Teve uma fase da minha vida, na adolescência, que eu terminava muitos jogos. Eu comprei um Play 1, depois meu irmão comprou um Play 2. Eu terminei vários RPGs, eu terminei vários jogos de aventura, eu joguei, sei lá, todos os Prince of Persia, Shadow of Home, Shadow of Colossus, ali, jogos ali, tipo Ice Combat, tem Shu, Draken Guard, entre inúmeros outros jogos de RPG, Final Fantasy, entre outras coisas. Com o tempo, essa fase minha de videogame virou a fase do vestibular, virou a fase do cursinho, depois a fase da faculdade, depois a fase do trabalho, que é que eu estou agora. Eu não sei quanto tempo vai durar, espero que tire pouco. E agora, eu estou na fase de manter um hobby, e o hobby que eu mais consegui manter foi o otaku. Eu sempre tentei, me esforcei e consegui manter os animes que eu vejo, estar vinculado aos animes. Então, não posso fugir de mim mesmo, eu sou um otaku. Quando eu falo que eu sou um otaku e as pessoas não gostam de anime, tem preconceito. Quantidade de menina, mulher no caso, que eu já levei fora por causa de não ser alguém adulto, entre aspas, que gosta de uma coisa que teoricamente é para criança, é absurda. Assim, você não é aceito porque a sua diversidade não é adequada. A mesma coisa acontece não só por causa do meu vínculo com as mídias de entretenimento dos animes, no caso. Mas por causa das minhas opiniões, por causa das minhas visões de mundo, por causa das minhas leituras, por causa dos AFs que eu faço aqui, por causa dos FVs que eu faço aqui. Tipo, eu não posso fugir de mim mesmo, então eu faço aqui um FV, uma filosofia viva sobre um tema e eu perco o inscrito. Ou ganho, ou perco, né? Na verdade, perco alguns também, enfim, perco mais do que ganho. Aí o ponto é, eu não posso fugir de mim mesmo, eu vou mentir. Eu vou fazer um FV aqui pro... encenando uma coisa que eu não sou. Eu penso sobre o assunto, igual eu pensei aqui no começo, tá mais filosófico, né? O vídeo, né? Tá bastante filosófico, na verdade. Tá falando de alma, de DNA, de essência, né? Aí eu mudei pro ângulo mais psicológico, né? Mais sociológico. E mais meu também, né? Pra exemplificar a frase. Eu não posso fugir de mim mesmo e você também não pode. Se você odeia o que eu falo, você vai desinscrever-se. Se você odeia quem eu sou ou não aceita porque a sua identidade específica foi construída de um jeito ímpar ou par. E é isso. Se você é bolsonarista, paciência. Se você é um bolsonarista que aceita a diversidade, que raridade. Eu sou um cara de esquerda que aceita a diversidade. Tive vários alunos bolsonaristas, eu bati com eles. Tem sobrinho, que não é bolsonarista, mas também é complicado. Tinha uma família, família que tem a conservadorismo, então é direita, né? Há valores de direita. Não necessariamente o bolsonarismo, mas há valores de direita que acaba votando em Bolsonaro porque Bolsonaro representava os valores de direita, então é bolsonarista por tabela. Indiretamente e daí dá merda, mas eles não podem fugir de si mesmo porque eles acreditam na moral daquele jeito. E eu, por minhas filosofias aqui, se você ver, eu não acredito em moral de maneira alguma. Eu sou bem porra louca. Então é isso, essa é a jornada de Star Wars, The Clone Wars, The Animation. Sétima temporada, oitavo episódio, com essa frase sensacional para você rastrear quem você é, quem você escolhe ser, quem você pode ser, claro que não no sentido último, porque é apenas uma ilusão, uma tendência a acreditar que você é uma estrutura fixa ou que possui características adequadas e mutáveis ou caracterizadoras, por assim dizer, que definem aquilo que você acredita ser. E quando você acredita ser alguma coisa e tenta explificar, explificar a peça, expor, tenta, se manifestar na existência de maneira correta e coerente com aquilo que você é. Tipo, gosta de futebol, vai para o futebol, o taco é o taco. é de esquerda, é de esquerda, de direita, é de direita, é racista, é racista, é machista, é machista, é nem outras coisas. Tá? Você não pode fugir de si mesmo, porque você definiu uma fronteira. Se você é uma pessoa que não adere fronteiras, que nem eu, você é maleável, flexível e um tanto porra louca. Mas eu tenho algumas fronteiras instrumentais. O que é uma fronteira instrumental? É isso aqui que eu estou fazendo. É eu entender a peça de teatro e atuar no meu papel sem dogma o máximo possível. Claro que tem. Tem viés. Mas sem dogma o máximo possível é eu não ter que depender de uma identidade fixa. Claro que eu tenho tendências, né? E tendências de consequências práticas mesmo. Mas eu não fujo de quem eu sou no sentido de quebrar as tendências também. Tanto é que na filosofia eu sou um párea, na pedagogia eu sou um párea, entre os otakus eu sou um párea, entre os intelectuais eu sou um párea, entre a moral eu sou um párea. Por que eu sou um párea? Porque eu não tenho identidade. Se eu não tenho identidade eu não tenho estabilidade. Se eu não tenho estabilidade eu não sou aceito. e está tudo bem. E eu não quero ser aceito. Eu quero continuar sendo um párea para poder aí eu estou estabelecendo uma identidade da não identidade e eu não fujo da minha não identidade. Não fujo da minha não identidade é aceitar a minha corrupção de não defesa de valores que outras pessoas defendem. ou de situações que outras pessoas defendem de contextos que outras pessoas defendem. Então isso é complexo porque a não identidade pode virar uma identidade também eu não vou negar isso pode ser que o inverso vire alguma coisa. Então se você é mutável demais e não tem nenhuma perspectiva de ego ou de afinidade que mantém uma essência temporária uma essência circunstancial de significado de característica e você foge dessas características a fuga é quem você é e você não pode fugir da fuga porque a fuga é a própria fuga então você está fugindo eternamente e sem estabelecer uma ilusão a qual você defenda e é mais ou menos isso que eu sou eu tento não estabelecer uma ilusão a qual eu defenda interagindo com a ilusão como se fosse apenas uma coisa hologramática por assim dizer hologramática é uma palavra ruim mas uma coisa de samsara do mundo dos humanos e não da última verdade da última realidade é mais budista nesse sentido mesmo e é bem isso mas é por isso que eu falo essas coisas aí mas já deu 40 minutos é muito tempo mas eu queria me expandir um pouco mais por motivo 1 é o último vídeo do Star Wars motivo 2 eu dei uma introdução no seu negócio de 10 minutos em motivo 3 a frase é ótima também então não dá pra debater e em motivo 4 eu estendi de propósito ou sei lá foi 4, 5 minutos não sei aí deu 40 minutos de frase do Star Wars pra me despedir de Star Wars e é isso pessoas grato pela presença se quiserem ser loucos e verem 129 vídeos ou 128 que isso aqui é o último vejam tá aí nas playlists durante organizado no canal é só procurar é uma homenagem com a obra eu sou grato pela história que eu tenho com Star Wars tá eu gosto bastante de ver se é mais vínculo da Star Trek porque parece que é melhor que Star Wars mas infelizmente eu gosto de Star Wars gosto de ir mesmo né com as vezes enfim e bem é uma jornada fracassada falha eu sou o mesmo durante 129 vídeos pode até ver as minhas tendências bizarras ou os meus preconceitos durante 129 vídeos e me cancelar por eu falar merda mas enfim é interessante essa jornada tirando os de anime que são outros 117 de anime por enquanto contando e os próximos projetos também é isso então muito feliz por me despedir de Star Wars me despedir de vocês nessa jornada de Star Wars que quase ninguém viu quase ninguém acompanhou é a minha playlist de vídeos mais Varsia ever ninguém dá a mínima mas tá de boas foi divertido então tamo aí até a próxima pessoas com um novo projeto que acabou esse aqui eu vou pensar novo projeto aí depois eu vou pôr em prática depende de como a vida tiver também as aulas entre outras coisas né a vida mais fugada né complicado mas é isso grato pela presença e até a próxima e falou bye bye tchau 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 tchau